E aí, quando eu decidi fazer o lugar da leste, não me entendi nada, o salmo, o salmo de gargarejo, eu estou conseguindo falar melhor, graças a Deus. A gente está falando tudo o dia inteiro, não é lógico, não é verdade. Mas graças a Deus, eu estou aqui hoje. Algumas irmãs deixam para a revista? Eu deixei minha dor, eu deixei de novo. A gente tem uma da noção de hoje na revista. É, a violência contra a mulher. É, o que você pode fazer a mistura? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema. É um tema, assim, que não é um tema feliz, né, da gente estar gordão, mas um tema necessário, isso está lá. Porque a violência contra a mulher, ela é uma realidade, né? E inclusive, dentro do ambiente, o direito eclesiástico, né? E a gente fala, mas como é que o gente não vai ver isso? Acontece isso, acontece mais do que a gente imagina, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas eu só queria ter uma pergunta simples, irmãos, que me deve responder, se ele está contado, está bom? O que vocês acham que é violência contra a mulher? A violência psicológica, o terrorismo psicológico, é o que eu tenho mais mudado com as famílias. As bala, é o sonho. É o sonho. É o sonho. Eu sou uma pessoa que me amou, eu fiz, porque eu já fui conversando com a minha filha de trabalho, e ela me amou, ela começou a me encerrar, mas eu não me encerroi, mas eu não me encerroi. E ela foi uma pessoa que me encerrou, e eu não me encerroi.